Então nós estamos aqui com o diretor do Detran, ele vai explicar como é que está a situação do sistema, né? Por exemplo, eu estou tentando colocar uma placa na minha moto, tem que ter mais ou menos 15 dias. Aí todo dia é uma situação, outra coisa. O que que está acontecendo? Você pode explicar para a comunidade de Porto Velho? Porque onde eu chego aqui, por exemplo, quando a gente trabalha na mídia, o bicho tem que fazer uma matéria, tem que não sei o que, o sistema está ruim, os despachantes não estão trabalhando. O que que você pode dizer para os despachantes, para a comunidade de Rondônia? Bom, o que eu posso afirmar categoricamente é que esse sistema que está sendo implantado agora, há necessidade de migração de dados do sistema anterior para que esse possa funcionar. E nessa migração, por ser um número muito elevado de veículos, aproximadamente 920 mil veículos no estado de Rondônia, é natural que haja algum tipo de bloqueio ou falhas buscando os arquivos do passado, que muitas coisas podem ser esclarecidas, estavam arquivadas lá. Isso provoca efetivamente algum tipo de problema de leitura, de identificação e causa esses questionamentos. Mas a diretoria-geral do DETRAN está acompanhando para e passo esse problema e nós pretendemos, o mais brevemente possível, oferecer um serviço de qualidade onde não haverá nem necessidade de o usuário ou o proprietário de veículos vá ao DETRAN para concorrer filas, para pegar documentos, para pagar taxas. Isso ele pode tudo fazer pela internet, inclusive celular, e vai facilitar a vida dele, porque quando ele for no DETRAN já é para buscar o documento final. E isso tudo objetivando a melhoria dos serviços no DETRAN. Por isso se está trazendo esse novo sistema, a exemplo do que aconteceu com o sistema da CNH, que antes eram aproximadamente 5 dias para que o habilitado pudesse receber sua CNH. Hoje, depois que ele pagar a taxa e fazer o exame médico, a cada hora ele já recebe a CNH com comunidade. Só vem no DETRAN para buscar a CNH. Então, quer dizer, diretor, no caso da comunidade tem mais paciência um pouquinho, porque o sistema vai beneficiar toda a Rondônia, é isso? Perfeitamente. Assim, quem conhece de sistema, ele sabe que qualquer modificação ou importação de dados de sistema causa algum tipo de problemas de ordem técnica, efetivamente. Mas, aliás, eles asseguram que nós temos técnicos de empresa que estão acompanhando, de outurnamente, chegando 7 horas da manhã, saindo somente na parte da noite, trabalhando em cima do sistema, nossos técnicos estão efetivamente voltados para isso, a fim de resolver o mais rapidamente possível. Tenho certeza que depois que o sistema estiver rodando regularmente, essas pessoas que ficaram chateadas por alguma razão, e até de certa forma entendemos, vão dizer que bom, e vão agradecer e elogiar o sistema. Pode ter certeza disso. Tem um prazo mais ou menos, diretor, para mais ou menos um mês, 15 dias? Não, assim, não é recomendável falar de prazo, porque são problemas que acontecem durante a migração, e se eles são resolvidos, é imediatamente. Como pode ser imediatamente, pode demorar mais alguns dias. Mas nós esperamos que, até o final do mês, nós já possamos estar resolvidos todas essas pendências. Então o pessoal tem mais um pouquinho de paciência, né? Só paciência, só paciência, que todos vão desfrutar disso aí, pode ter certeza. Muito obrigado, diretor. Obrigado. Vocês viram aí a resposta do diretor do Detran, pedindo para que a comunidade tenha mais paciência, que o sistema está migrando, estão tentando resolver o melhor, e vai ser melhor para você aí, que você vai poder resolver os seus problemas, daí da sua casa, pelo celular, como o próprio diretor falou, que hoje a habilitação você pega ela no mesmo dia, na mesma hora, ok?